Como a tristeza faz os caras compor, né? Tipo, tu falou do blues ou sad rap. Tipo, como os loucos tristes, assim, na deprê, compõem e criam um bagulho, né? É bizarro isso. É a necessidade de tu botar o sentimento pra fora, né? Que foi o que aconteceu comigo na primeira letra de rap que eu fiz também. É, eu acho que é quase que um instinto de tirar a dor que tu tá sentindo, né? Tu tira ela de dentro de ti e joga pra fora de alguma forma. E é maluco como o instinto talvez funcione tão bem, tão bem nessa hora aí que a gente compõe uns bagulho muito louco, né? Mas parado assim que tu olha e se, meu, como é que eu tive capacidade de escrever isso daqui às vezes, né? É um negócio bem louco como o instinto da gente funciona. E não é fabricado, é real, né, meu? É o que tu realmente tá sentindo, né? Tu não tá fabricando alguma coisa pra funcionar, alguma coisa. Tu tá simplesmente tirando o que tá sentindo, né? E, cara, não tem nada mais verdadeiro que isso, né? Então, é... Cara, desde sempre mesmo. Bem que o Léo falou. Talvez as coisas mais bonitas que a gente vê musicalmente na humanidade foram feitas a partir do momento de tristeza do ser humano. Então, é muito real isso aí. Muito real mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Tá. Muito obrigada. Tá. Libertos. Tá. Libertos. Obrigado.